É MAX! Caralho! Eu disse! Eu escrevi! Eu escrevi! Caralho! É MAX! Puto! Ai, mota! Vai jogar a Fruit Party! Ai, mota! Vai jogar a nova Pragmatic Siu que ela é tão boa! Ah, puto! Que que caralho, Abla? Bulldea! Mais Bullde, mais Bullde! Ei, a puto! What the f***? Que Thumbull foi esta, mano? Aaaaaaaaaaah! Puto! Bullde! O que é que é gostoso? O que é que é gostoso? O que é que é quem é? O que é que é o p*****? Meu Deus, este é o frauduldo de uma f***** Faz lá Wilde para a piranha, que é o melhor Achei... 35 paus mano O que a...? 4? 35 euros? O Wilde! Isso que são Wilde Isso que é um Wilde aquilo, brother? É esse? É esse? 21 paus, mano, meu deus! Ainda foi conectar! 1264, 42, novo recorde, vezes 910, tá vá! Marcelo, pintar azuis é o best symbol, caralho! 500 paus? 500 paus? Let's go, puto! What the fuck, mano! É vezes 28 que paga, faz duas ligas! Ok! Não, quer dizer, 100 é mais 100 paus? É mais 100 paus aqui por causa daquele symbol ali que é o best symbol, caralho! São mais 100 aqui, sabe? Ok, puto! Ok, mano, lindo, lindo, caralho! Lindo, puto! Lindo, caralho! Isto é recorde, mano! Vezes 1590, brother! Temos novo recorde de time spinners, caralho! Quase mil paus, mano! É quinta-feira, caralho! Oh! Ok, puto! What the fuck, mano? Do nada assim, sem jantar, sem o caralho, puto! Dá lá mais um mitozinho, puto! Mais um mitozinho fantástico, com um bom peixe-arouque, mano! Com um tubarão! Not bad, caralho! Ok! Puto! Dá-me um mito, puto! Um mito com um peixe gigante, caralho! Com um peixe tipo de 20 pau mesmo! Puto! Ah! Ok! Ui! 300 paus, mano! É bem! What the fuck, mano! Não, creio que está ali 3! Ok! Puto! What the fuck, mano! Again, mano! Que é isto, puto! 25 Nuts! 25 Nuts! 25 Nuts com 1.60, brother! Ui! 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 28 EUROS! É MAXWIN? OK! Puto! Let's go, mano! Let's go, puto! Oh my god, mano! Mano, aqui em cima... É vezes 30 em cima, brother! Please, caralho! Dá-me bons símbolos à esquerda, caralho! 300 paus, mano! Quase um vezes 1000, brother! Não foi mal, mano, mas... O potencial que estava aqui... O potencial que estava a caí, mano! Onde está a puto? Onde está a droguinha? What?! What the fuck? Palinha, gravaste? Estou a ver... Foi para gravar! Hahahaha Filha da puta mano, só meteu um dedo bro Só meteu um dedo caralho Tinha que meter a mão toda caralho Mas é sabá puto, para iniciar é sabá mano Um dedo nem no cu, PUTA Tinha que meter a mão toda caralho Mas é sabá mano, é sabá, estamos a aceitar mano Estamos a aceitar, estamos a aceitar Mano Oh 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 Mano, já me estragou a pipe mano, foda-se Aí é bem mano, não sei fazer bro Uuuui 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 Assim tá bem mano Ok, calma Tá bom Tem igreja à porta WTF Aaaaaaaaaaou UI CON A DIMEURRE Mas, fio, fio... UUUUUUII Uit Jesus mano É fácil revolver . . . UUUUI , isto é muito , isto é muito , deixe-me subir , isto é mesmo muito , isto é mesmo muito , isto é mais de 10 mil , isto é mais de 10 mil . . . Meu Deus do céu, mas olha pra isso, ainda foi uns doido Eita, eita vem pra caralho, ui, mil paus É mil paus é WTF, ui WTF, mano Tem muito Wild, tem muito Wild mesmo, olha pra isto, tem mesmo muito Wild Você não é um multi, você não é um multi, só basta meter Volver Meu Deus, basta bater Tem muita linha, tem mesmo muito Wild Meu Deus, um multi, MEU DEUS, PUTO Ah mano, o potencial, caralho, o potencial, bro Fez linha do Wild aí, mano, MEU DEUS 1692,46, brother É chorto Não é o hype Não é o hype, eu pedi o BSS 500, não é o hype É, max É, max É, max, caralho Eu disse, eu escrevi, eu escrevi, caralho É MAX, puto! Eu escrevi, caralho! Eu escrevi, mano! Eu pedi os meus 500, caralho! Zero dias sem Max Win, caralho! Eu pedi, puto!